Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô aqui com vocês pra mais uma Sexta Geek. Vocês devem ter percebido que sexta-feira passada não teve Sexta Geek. E o que que acontece? Eu tô postando um vídeo aqui no canal três vezes por semana. Sexta-feira é o vídeo nerd, né? Quarta-feira de maquiagem e domingo de medicina. Dá um trabalho fazer esses vídeos, né? Tipo, três vezes por semana é bastante coisa, ainda levar a residência médica junto e tudo mais. O que eu tenho feito, geralmente, é gravar os vídeos com bastante antecedência e deixar vários vídeos gravados e editados já mais pra frente e tudo mais. Pros estágios mais difíceis e daí nos estágios mais tranquilos eu consigo repor esse estoque e vou postando nos estágios mais difíceis. Agora eu tô num estágio mais tranquilo, é a época de gravar, mas ainda assim dá trabalho. E eu tô vendo que a Sexta Geek não tá tendo tanta visualização aqui. Vocês não tão gostando tanto desse estilo de vídeo. E eu entendo que quem se inscreveu no canal, a princípio, era pros vídeos de medicina, de maquiagem e tudo mais. Mas assim, tá tendo muito menos visualização do que os outros vídeos. E dá trabalho de fazer e eu acho que eu nem sempre vou ter assunto pra falar toda semana sobre coisas nerds. Então eu resolvi fazer a Sexta Geek num esquema quinzenal. Então basicamente vai ter vídeo toda quarta e todo domingo aqui no canal. E sexta-feira vai ter vídeo semana sim, semana não. A ideia é que um vídeo por mês seja um bate-papo geek sobre o que eu tô lendo no momento, atualizar o desafio de 12 livros pra 2016, os últimos filmes que eu assisti, séries que eu tô vendo e tudo mais. E aí o outro vídeo ser uma tag, ser algum tema específico. Então hoje vai ser esse primeiro no estilo bate-papo. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu terminei o livro desse mês, do desafio de 12 livros pra 2017. O livro que eu terminei na verdade era o livro que eu tinha que terminar no final de junho, então eu tô um pouco adiantada ainda. Que é Watchmen. E gente, esse quadrinho é muito bom. Eu comecei com muitas expectativas porque é o quadrinho favorito do Rodrigo. E depois, eu sempre faço isso, quando eu termino alguma coisa que eu gosto muito, que já era famosa, eu vou atrás de outras coisas pra ver. Então depois que eu terminei de ler o quadrinho, eu fui atrás de podcasts pra ouvir vídeos no YouTube e tudo mais. Assisti o filme do Watchmen. E aí que eu fiquei sabendo que ele é considerado por muitos o melhor quadrinho de todos os tempos. Ele já entrou na lista da Times dos 100 livros mais relevantes pra cultura, sabe? Assim, e foi o único quadrinho que entrou. Era uma lista de livros e entrou esse quadrinho, sabe? Então assim, o negócio é muito hypado. Mas eu já fui com uma expectativa grande só porque o Rodrigo gosta bastante, assim. E ele também ficou com bastante expectativa. Eu ia lendo o livro e ele ficava o tempo todo. Você tá gostando? Você tá gostando? Você não tá lendo tão rápido. E realmente, é um quadrinho que eu demorei um pouco mais pra ler porque ele é bem pesado. Na verdade ele é bastante violento, assim. E eu costumo ler antes de dormir. E eu não tava conseguindo ler o Watchmen antes de dormir porque eu demorava pra dormir depois. Ficava meio agitada, me revirando na cama. Então eu tive que ir achando outros horários pra ler ao longo do dia e acabei demorando um pouco mais por isso. Esse quadrinho foi lançado na década de 80. É composto por 12 volumes e na época ele foi sendo lançado um volume por mês. E conta a história dos Estados Unidos e do mundo na década de 80, na época da Guerra Fria. Como se os super-heróis tivessem surgido na década de 40. E como isso mudou o desenvolvimento do mundo e o desenvolvimento da Guerra Fria. Virou a Guerra do Vietnã. E é muito interessante. E aí na época que a história tá acontecendo, os heróis estão banidos. Só alguns heróis estão nativos trabalhando pro governo, na verdade. Todo mundo vivendo no medo da guerra. E nesse contexto onde os super-heróis apareceram, a guerra tá bem mais iminente do que como aconteceu de verdade, sabe? É muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Não só pela história, que é muito boa, mas pelo formato que ele é feito. No sentido de que várias histórias vão se entrelaçando. Tem uma história aqui dentro, por exemplo, que é o Contos do Cargueiro Negro. Que é um personagem no quadrinho que está lendo um quadrinho. Então, em alguns momentos da história se entrelaça com o Contos do Cargueiro Negro. E ele vai contando a história, vai mostrando em quadrinhos imagens da história do Watchmen. Com o texto do Contos do Cargueiro Negro. E a história vai se entrelaçando. Eu não sei. É um negócio muito doido. É feito de uma forma maravilhosa. Eu gostei muito, muito desse quadrinho. Eu tinha gostado muito de Vê de Vingança já. Que também é do Alan Moore. Mas o Watchmen, pra mim, foi melhor. Sensacional. Gostei bastante. Gostei muito dos personagens. Ele desenvolve muito bem todos os personagens aqui. Pra mim, assim, clássico. Gostei muito do Rorschach e do Dr. Manhattan. Estou considerando fazer uma tatuagem do Rorschach e do Dr. Manhattan. Só o símbolo, na verdade. O átomo do Dr. Manhattan. E o símbolo da assinatura do Rorschach. Mas, assim, eu vou esperar um pouquinho. Porque toda vez que eu termino um livro que eu gosto muito, eu fico muito hypeada. E aí eu quero fazer tatuagem de tudo na minha vida, sabe? Eu recomendo muito esse quadrinho pra todo mundo, assim. Ele é bem violento. E não é assim, tipo, deuses americanos que eu tava lendo antes. Tem muita violência no livro. Mas a história não é sobre isso. Tem a história que é sobre os deuses e tudo mais. E no meio da história acontecem episódios de violência. Aqui não. Esse quadrinho, ele meio que é sobre a violência. Então, acaba sendo bem mais pesado. Mas eu gostei muito. E eu acho que todo mundo é de violência aqui pelo menos uma vez. Assim que eu terminei de ler, no dia que eu terminei de ler, eu assisti o filme. Tem na Netflix, o filme do Watchmen. É do Zack Snyder. Eu gostei do filme. É um filme bem longo. Mas eu fiquei na dúvida se eu não tivesse lido o quadrinho, se eu teria entendido tão bem. Porque muita parte da história, ele passa bem rapidinho através de flashbacks e tudo mais. Então, eu não sei se eu não tivesse lido o quadrinho, eu teria gostado tanto assim do filme. Por outro lado, eu tenho alguns pontos que eu não gostei do filme. Teve aquele bafafade que ele mudou o final. E eu não achei isso tão ruim. Mas eu não gostei da personagem da Laurie no filme. Eu gosto bastante dela no quadrinho. Mas no filme ela ficou muito sem sal, assim, muito sem graça. E muito sendo levada pelos homens. Ela foi muito levada pelo Coruja Noturna. E muito levada pelo Dr. Manhattan. E no livro não é assim. No quadrinho, ela termina com o Dr. Manhattan. Fica com o Night Owl. E aí ela tem uma DR lá em Marte. Que aliás, é uma cena sensacional no quadrinho. A discussão dela em Marte com o Dr. Manhattan. Só que ela se mantém firme na posição dela de que ela terminou com ele. E ela decide ir lá e ficar com o Coruja, sabe? E aqui não. Ela meio que vai sendo levada. Ela termina com o John. Vai pra casa dele. Mas quando o Manhattan chama, ela vai. E ela beija ele de novo. E meio que ela só fica com o Coruja porque o Manhattan foi embora, sabe? Eu não gostei dessa parte, assim. Do que todo mundo ficou reclamando que o filme era diferente. Essa foi a parte que eu não gostei. A relação da Laurie com o Manhattan. E da Laurie com o personagem em si. E no quadrinho eu gosto muito dela. Por outro lado, quando eu estava lendo o quadrinho. O Rorschach. É um personagem que eu achei, assim, muito bom. Muito interessante. Mas eu não me apeguei tanto, assim. Eu ficava mais esperando as cenas do Manhattan. E no filme, não. No filme eu gostei do Manhattan. Mas ele não foi tão explorado. Eu achei quanto no quadrinho. Mas o Rorschach ficou sensacional. E eu achei que ele foi retratado muito igual ao quadrinho. O Rorschach. Mas por algum motivo eu gostei mais de ver. Vendo ele no filme com a atuação que... Aquele ator que eu já esqueci o nome deu pra ele. Eu achei ele mais fodão ainda. Gostei muito. E... Enfim. Os dois são personagens muito bem trabalhados. E muito profundos. Eu gostei bastante. E isso me deu vontade de fazer a tatuagem deles. Mas eu vou esperar pelo menos uns dois, três meses. Se eu ainda estiver nessa empolgação, aí eu faço. E são símbolos bonitinhos de fazer. Dá pra fazer pequenininho. Todo preto. Num lugar mais ou menos escondido também. Igual fiz minha gatinha no tornozelo. Eu acho que fica legal. Eu sinto que eu podia ficar falando de Watchmen pra sempre com vocês. Mas eu vou me ater a isso. E pra dar uma relaxada depois de uma sequência de livros mais pesados. Que foi Deus dos Americanos e Watchmen. Eu vou ler o próximo livro do desafio. O A Hora da Vingança do Calvin e Haroldo. Eu tinha essa revistinha aqui em casa há muito tempo. Porque tinha a Feira do Livro da USP. E todo ano que eu ia, tava vendendo esses livrinhos do Calvin e Haroldo na promoção. Eu já li uns três, quatro desse daqui que eu acabei de ir embora. E aí sobrou esse daqui que tava fechado. Eu acabei de tirar o plástico dele. Então o livro, que na verdade seria do mês de julho. Não é do desafio, mas que eu já vou começar a ler agora em julho. Vai ser esse daqui. Série de TV. Eu tô muito atrasada em Grey's Anatomy. Muito mesmo, assim. Eu geralmente vou acompanhando conforme o meu episódio vai sendo lançado. Mas essa última temporada, que eu acho que é décima terceira, eu parei na metade. Ainda não assisti o resto. Eu tô com tudo no meu iPad pra assistir, mas ainda não assisti. Eu acho que vai acabar sendo como eu costumo fazer. De um dia livre que eu tiver, eu sentar e assistir tudo de uma vez, sabe? E aí depois eu fico com ressaca de Grey's Anatomy. Mas eu ando assistindo de série mais mesmo Star Trek. Eu terminei Deep Space Nine. Gostei bastante. E agora eu tô na quinta ou sexta temporada de Voyager. Eu tô gostando bastante também. No começo da Voyager eu não tava gostando tanto. Mas agora eu tô achando que eles tão retomando muito o espírito da série original. De eles serem exploradores do espaço. De eles estarem explorando e vários episódios não serem sobre as ações em si. Mas ser um episódio mais filosófico, sabe? E mais viajado. Eu tô gostando bastante dessas últimas temporadas aí. E filme eu já falei de Watchmen, mas... Esse mês eu acho que eu não fui muito no cinema. Tem vários filmes que eu quero assistir, mas eu não tive tempo de ir. Porque eu tô trabalhando muito no fim de semana. Mas tem dois filmes no cinema agora que eu queria muito ver. Aquele Corra, que tá todo mundo falando muito bem. E um filme de terror brasileiro que saiu e que ninguém tá falando nada sobre ele. Que chama O Rastro. Eu vi trailer várias vezes e me deixou com vontade de assistir. E eu queria ir ver no cinema mais pra prestigiar um terror nacional, sabe? Eu gosto muito de terror. É o meu gênero favorito. E ver um terror nacional no cinema, sabe? É um negócio que dá muita vontade de assistir. E no trailer parecia muito, muito bom. Também tinha Autópsia, que eu queria ver no cinema. Mas esse é um que dá pra esperar sair no Netflix, sabe? Que é aquele terror mais pastelão, assim. Tipo, de comer vendo pipoca e tomando refrigerante e gritando e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu não consigo ver série, filme, quadrinho e jogar jogos de videogame ao mesmo tempo. Eu sempre sacrifico alguma coisa. E esse mês o sacrificado foi jogo. Eu não joguei nada esse mês. Pra não falar nada, nada, nada. A Tati vai vir aqui em casa essa sexta e a gente vai jogar jogos de tabuleiro. Mas de videogame, tudo mais. Eu não joguei nada, então não tem nada pra falar disso com vocês. Então é isso, gente. Essa meio que é a ideia da sexta geek agora. Vai ser um papo, assim, mensal. E daí, quinzenal, eu vou colocar um vídeo de algum outro tema. Esse vídeo foi mais, assim, o primeiro meio jogado. Mas nos próximos meses eu quero anotar, assim, todas as séries que eu ver, livro que eu ler, filme que eu for assistir. Pra lembrar de comentar mais ou menos com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. E eu tô falando tudo, mexendo só com um braço, porque a toalha está deitada no meu outro braço. E eu poderia mostrar pra vocês, mas aí vocês vão ver que eu tô de calça de pijama. Mas é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima. Tchau, gente.